Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre, com intenso júbilo, na solene liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, e também você que nos dá alegria de fazer esta unidade e comunhão de oração todas as manhãs, acompanhando o nosso programa de diversos lugares. Muito obrigado por celebrarmos juntos o novo alvorecer de cada dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, domingo gaudete, domingo da alegria. Muitos de vocês vão ver o seu sacerdote com uma casula, com um paramento com a cor róseo, que não é nem vermelho e nem roxo, mas é uma cor de alegria, pois o Natal está próximo. Santo Afonso Maria de Ligório, nesse terceiro domingo do Advento, ele fala para nós do testemunho de São João Batista e a modéstia cristã. O evangelho de hoje, diz ele, como diz também São Gregório, faz ressaltar claramente a humildade do Batista. É interessante que nessas meditações de Santo Afonso, sempre ele cita outros santos. Eu acho tão bonito, um santo que cita outros santos. Muito embora estivesse adornado de tais e tantas virtudes, como se pudesse ser ele o Messias prometido, não somente recusou terminantemente esse nome, dizendo, eu não sou o Cristo, como ainda mais protestou, não ser digno nem sequer de desatar os cordões das sandálias do Redentor. Constrangido, pois, a dar informações acerca de si próprio, cala a nobreza de seus pais, a dignidade sacerdotal e apenas revela o que é indispensávelmente necessário, a saber o seu ofício de precursor de Jesus Cristo. E ele dizia, Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Deves tu também praticar igual modéstia, se verdadeiramente desejas agradar a Deus e assim preparar-te para fazer o divino menino em seu coração. Evita de dizer qualquer palavra de louvor próprio, tanto acerca da tua conduta, dos teus talentos e exercícios de virtudes, como acerca da tua família, enaltecendo a nobreza, as riquezas, o parentesco. Em uma palavra, no falar do que te diz respeito ou de ti mesmo, procura sempre a imitação do batista. Abaixar-se e nunca se exaltar acima dos outros. Fala antes do mal do que do bem. Descobre antes os teus defeitos do que as ações que talvez tenham aparência de virtudes. Abaixando-te, nunca te prejudicarás. Mas como diz São Bernardo, Por pouco que te exaltas acima do que és na verdade, podes causar-te grande mal. Além disso, é bem conhecido o adagio comum, louvor em boca própria é vitupério. Ademais, melhor será que, nas conversações, não fales absolutamente de ti próprio, nem para bem, nem para mal, considerando-te como pessoa tão vil que nem sequer mereças ser mencionada. Quantas vezes não sucede que, contando coisas mesmo para a nossa própria confusão, insinui-se alguma oculta e fina soberba e que interiormente desejamos ser elogiados ou, ao menos, ser tidos por humildes e virtuosos? Se por acaso, sem culpa tua, te louvarem, procurem tão louvar-te assim como se houvera os santos que nos ensinaram. Quer dizer, lança uma vista sobre tantos defeitos teus. Confunde-te interiormente por não possuíres os méritos que te atribuem. Treme pensando que talvez a estima dos homens não seja a maior desgraça que te pode suceder, porquanto, pela vã complacência, pode te fazer perder todos os merecimentos que, porventura, tenhas adquirido perante Deus. Ademais, pode infectar-te o coração, fomentando-te o orgulho e, assim, ser a causa de tua queda e eterna condenação. Por isso diz São Francisco de Sales que os louvores são um veneno doce e desapercebido que mais de uma vez têm dado a morte à virtude e à piedade dos mais santos e piedosos, sobretudo, quando perceberes que te elogiam, olha para Jesus crucificado que, por amor a ti, longe de buscar os louvores, preferiu ser o homem mais desprezado ou, antes, o mais abjeto entre todos os homens, escória da humanidade. Eu entendo, prezado ouvinte, que o ensinamento de Santo Afonso é muito forte, mas nós precisamos disso. Quantas vezes eu me pego falando das coisas que faço? Dá uma tristeza, um vazio tão grande na alma quando você começa a elencar coisas que você faz como se fosse o melhor do mundo? Isso todos nós temos. É preciso policiar sempre. Nunca te tenhas como o melhor padre, como o melhor diácono, como o melhor bispo, como o melhor seminarista, como o melhor pai, mãe, professor, catequista. Nós precisamos renunciar a esse falso catolicismo que idolatra a nossa própria pessoa. A gente precisa sair desse caminho. Esse é o caminho da vaidade. Jesus ensina isso para nós. Não vanglorie do que você faz, porque você é servo inútil. Você não fez nada mais do que a sua obrigação. Então, veja, prezado ouvinte, como nós precisamos aprender, como nós precisamos crescer nessa renúncia à soberba vaidade. Tudo nesse mundo passa. Não adianta. A gente precisa ter essa humildade. Tem pessoas que, se não fizer uma festa no seu aniversário, a pessoa não dorme, passa mal, fica angustiada, porque precisa que as pessoas fiquem cebando o seu ego. Quanta bobagem! As pessoas de Deus, elas não podem agradar ao mundo. Isso na vida de todos nós, do sacerdote, do bispo. Quantas vezes a gente tem que tomar decisão que vai desagradar as pessoas. E aí você percebe quem são as pessoas. Quando você age em cima daquilo que a igreja exige da gente e que tem aqueles contrapontos, aquelas maluquices nas palavras, nos perjúrios, tudo isso vai ser resolvido no juízo final. Agora, infeliz do sacerdote que deixa passar ao largo as ovelhas engordadas no orgulho, na vaidade, no pecado, sem fazer nada, sem cobrar nada. Assim, a igreja coleciona uma pleiade de mártires que morreram por defender a fé. E nós precisamos ser assim. Eu não posso negar a fé? Eu não posso fazer com que os preceitos da igreja não sejam amados nem vivenciados na igreja? Nós não podemos ser irresponsáveis na obra de Deus. E quantas pessoas que querem uma igreja católica que enseba o seu orgulho, que unta a sua vaidade, a sua soberba. Essa não é a igreja deixada por Cristo. A igreja deixada por Cristo é a igreja da humildade, é a igreja das pessoas que querem servir a Deus com verdade. E ninguém é obrigado a ser católico. Ah, eu não gosto desse pensamento da igreja. Não seja católico, meu filho. A igreja não precisa do Papa, não precisa de mim e muito menos de quem quer que seja. A igreja, ela é um serviço, um ministério que é a estampa do ressuscitado nesse mundo para nos levar a Cristo, a salvação. Se eu opto por ser católico, eu tenho que acolher as orientações da minha santa igreja católica. Vamos deixar de bobagem, vamos ser mais da verdade, vamos apegar mais à igreja de sempre, à igreja da verdade. Não vamos ficar construindo castelos de igreja que não tem nada a ver com a igreja. Vaidade, puras vaidades, mediocridade, apego a dinheiro, apego a poder. Que poder tem um bispo, tem um padre? Que poder tem um deputado? Não é nada, tudo morre, tudo passa. Nós temos que ser apegados na missão, naquilo que Deus nos deu para executar nesse mundo para o bem das almas, para o bem das pessoas, para a prática da justiça. Que este Natal nos ajude a ser melhores. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 11, 2, 11, no final do texto, Jesus diz assim, Aqui nosso Senhor está exaltando o ministério de São João Batista e mostrando que no reino de Deus o menor que estiver lá ainda é maior do que João Batista. Nosso Senhor exalta a grandeza de João Batista que é um homem que se esconde na humildade. A sua veste não é a veste somente de couro, de camelo que ele usava, mas é a veste da humildade. Um homem de poder, um profeta extraordinário, mas que desapareceu para que Jesus pudesse para que Jesus pudesse emergir. Nós precisamos aprender muita coisa. Não dá para pensar, apresado ouvinte, o quanto que nós somos ainda fracos e apegados a carnes, talhados pelo cinzel maldito deste mundo que vai nos modelando numa bobagem muito grande, num sentimentalismo medonho, num orgulho, numa vaidade, numa prepotência. Não queira ser melhor do que ninguém. Nós não somos nada neste mundo. A grandeza do homem está na humildade como João Batista viveu. Aprendamos nesse final de Advento, já nos caminhando para o final da semana quando vamos celebrar já o mistério do Natal que vai chegando. Vamos olhar para a manjedoura, olhar para a cruz. As nossas igrejas têm o presépio e têm a cruz. São dois elementos que se unem, que se fundem para realizar o mistério do Verbo encarnado. Na humildade, na mansidão, em que está o sentido da nossa vida. Não olhe para este mundo. Passe por este mundo, mas olhando sempre para o alto. Deus nos ajude a conquistar cada vez mais a humildade e o seu amor. Amém. Pai Santo, abençoa o ouvinte que está com o coração carregado de orgulho, de soberba, de vaidade, de prepotência, de arrogância. Misericórdia, Senhor, dai-nos o dom da humildade sincera e profunda. Nós não queremos ser homens e mulheres bobos, ingênuos, mas nós queremos ser fortes nos valores, nas virtudes, na determinação, mas humildes, desapegados. É isso, Senhor, que nós queremos. Abençoa o ouvinte a mim para que nós possamos viver esses ensinamentos tão ricos que o Senhor nos dá nesta manhã de domingo. Assim seja. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Vou para ti o seu olhar santo e compadeça de ti e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe.